Então, geralmente, na germinação, utiliza-se o substrato, às vezes o substrato mais rico, justamente para poder ela germinar ali e começar a produzir, tá? E aí vai depender aí agora do seu processo, da sua propriedade, do seu plantio para frente, tá? Você precisa trazer esse processo de adubação, inicialmente, cobertura de solo, tá? E aí você vai reduzir o uso de insumos. Reduzindo o uso de insumos, então, a gente falou desse processo de retroalimentação, de ciclagem de nutrientes que existe, tá? Então, com a matéria orgânica, com a cobertura de solo, o que acontece? Eu vou reduzir também o uso de irrigação. O que vai acontecer? Menos irrigação, eu vou precisar de menos cano, vou precisar de menos água, vou precisar de menos energia elétrica, se o seu bombeamento for através de energia elétrica, tá? Então, eu vou reduzir mais um insumo, que a energia elétrica também é um insumo que você precisa para poder produzir, tá? Então, ao invés de você ter que irrigar aí três, quatro vezes a sua horta, você irriga uma vez, tá? Então, você já vai reduzir aí várias horas, né? Que a sua bomba precisa ser ligada para poder irrigar suas plantas, tá? Então, trabalhando com esse método, trabalhando com a natureza, com os princípios da natureza, a gente consegue trazer essa tecnologia mais eficiente para o nosso sistema e com isso produzir de forma abundante e sustentável. Então, eu acho que a gente vai reduzir aí três, quatro vezes 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 a gente vai reduzir aí O que é isso?